Hoje aqui no Pacaembu, Bragantino e Corinthians às 16 horas. Isso mesmo, é nessa ordem Bragantino e Corinthians, porque o Bragantino é o mandante aqui do jogo. Muitos criticaram aí o presidente Marquinhos Chedi, mas eu acho que ele mandou bem. Tivemos um grande exemplo ontem, São Caetano e São Paulo, onde não deu 5 mil torcedores. Então, São Caetano teve pouca grana. Hoje, o Bragantino com certeza colocará uma boa grana no bolso, independente do resultado. Mas tivemos aí na própria arena o São Beto de Sorocaba, que foi lá, venceu. Então, o Bragantino também pode chegar aqui e surpreender. Pelo lado do Bragantino, hoje tem a volta de Matheus Peixoto. Já pelo lado do Corinthians, o Corinthians continua com a mesma equipe que jogou contra o Deportivo Lara na quarta-feira, onde o Corinthians bateu por 2 a 0. É isso aí, galera. Daqui a pouco, às 16 horas, Bragantino e Corinthians. É isso aí, galera. A galera está chegando, preparando a moça ali, arrumando a bandeira. Mais uma bandeira aqui e a galera chega no Panamá. Jogão aqui entre Bragantino e Corinthians. Aí, galera, ligado lá pelo Fraquineto. Estamos aqui. Rubens. Dá uma olhada aqui, olha o robão. Aqui, estou atrapado pelo Fraquineto. Presidente do Richard, hein? Presidente do Richard. E aí, Rubão? Qual é a ativa aí do jogo? Eu fui 4 a 0 poringão. 4 a 0? 4 a 0 mata hoje, não é? 4 a 0. Estamos jogando fora de casa, né? Eu cheguei para guardar doido aí. Boa, é isso aí, galera. Já está acreditando aqui que será 4 a 0 pela cara. Para hoje aqui, Bragantino e Corinthians, que é nessa ordem, porque o Bragantino que é o mandante. E aqui, promessa de casa cheia hoje, né? Nada lotada, né? Não tem graças nenhum. Quase que eu não consegui comprar. Boa, é isso aí, galera. Brás, caro, filho. Logo mais às 16 horas, Bragantino e Corinthians. Muito bem, galera, ligado no canal do Fraquineto. Estamos aqui agora com o Padre. Padre Moacir. Padre Moacir. Da Fiel. Não dos fiéis, porque o Padre é de mentirinha, mas nós estamos sempre de coração cheio. Padre, pode acontecer algum milagre aqui hoje? Não, hoje vai ser o normal. Hoje vai ser 3 a 0 para nós e já estamos encaminhados para fazer as semifinais. Não tem milagre, então? Hoje não precisa de milagre. E hoje, assim, já ganha hoje, o Fraquineto já mata, na próxima partida pode usar ali de reserva? Não, pode usar as reservas. Inclusive, na nossa casa, vocês sabem, tudo é mais fácil para nós, apesar do que o Corinthians sofreu sempre. Sempre é um pouquinho difícil, né, Padre? É verdade. Boa, é isso aí, galera. Um abraço aí, o Padre. Aí, Neto, estamos aqui agora com a Tamara e o Daniel. Eles que casaram lá na Arena Corinthians. Fizeram o casamento lá na Arena Corinthians, muito bacana. E aí, curtiram bastante? Como foi essa realização? Sensacional. Até hoje a gente ainda não acredita que isso aconteceu, mas aconteceu. E estamos muito felizes. Muito legal, né? É isso aí, galera. Até a tatuagem aqui, Neto, do Caribe. Tatuagem aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Meu padrinho. Esse é o cara. É o padrinho, esse é o cara. Padrinho, hein? Boa, galera. É isso aí. Um abraço aí. Obrigado. Vai, Corinthians. 3x0 pro Timão hoje, hein? 3x0? 3x0 pro Timão. Clayson vai fazer um shake, o outro e o Bob Buena. Boa. 3x0 pro Timão. 3x0 pro Timão. E aí, o garotinho tá vindo aí. É a primeira vez que ele vem no estádio ou não? Não, não. Já veio, já. Esse aí já tá vacinado, já. Qual que é o seu nome? Como que é o seu nome? Qual? Lorenzo. Lorenzo. E aí, Lorenzo, você vai ganhar hoje? Timão vai ganhar hoje, filho? De quanto? 3x0? 3x0. É isso aí, galera. É isso aí. Valeu, vai. O pai chegando aí, a família marcando presentes aqui no Pacaembu. É isso aí, galera. Final da primeira etapa aqui no Pacaembu. O Corinthians foi surpreendido aqui no finalzinho. Matheus Peixoto, de cabeça, fez 1x0 para o Bragantino aqui no Pacaembu. Final de partida aqui no Pacaembu. O Bragantino surpreendeu o Corinthians e venceu por 3x2. O Corinthians no finalzinho da partida vendeu um suco pouco no Bragantino, mas não conseguiu chegar no gol de Paca. O Bragantino deu um pulmão durante a partida e o Bragantino aproveitou nos contra-ataques e acabou fazendo 3x1. Até 3x1. No finalzinho, um belo gol de Pedrinho, que foi na área e o Corinthians diminuiu. Agora, a partida lá na Arena Corinthians na quinta-feira. É isso aí, galera. A partida do Bragantino faz a festa aqui no Pacaembu. Aí, Cracneto, a galera do Bragantino, o Bragantino que venceu por 3x2. O Corinthians surpreendeu aqui no Pacaembu. Vai estar saindo aqui. E aí? Satisfrei com esse resultado aí. Curios da vida? Foi barato. Na Arena dá pra vencer? Dá pra caçar na pasta? Tem que segurar. O time Curios é bom, mas achei que foi barato. Podia sair mais boa da Onde que o Bragantino. E o que você acha? Dá pra pelo menos... Não, 0x0. Uma derrota lá e os pênaltis é uma... 0x0 tá ótimo. Já vale tudo. E isso aí, e você? Pênalti. Pênalti é loteria, né? Pênalti não dá pra saber o que vai acontecer. Legal. Valeu, galera. Valeu. Na hora da Paratécnico, tomou um remédio, dava um pouco de ânsia. Estou passando mal. O Daniel falou, o cara me perguntou e eu falei que vai passar a passar mal. Resolvi me tirar mais das partes. Lógico que eu não queria, mas... É uma coisa meio que eu tô midonte, mas... Preparar pra quinta-feira. Então, o que fica de lição do que aconteceu hoje pro jogo de quinta-feira? Não, a gente tem que entrar mais concentrado. Acho que tentar, claro, acertar mais os passes. Pra poder fazer os gols e ser classificado. Então, isso aí, o que faltou ao Corinthians hoje foi concentração? Não, acho que a gente acabou errando um pouco mais do que o comum. Acabou pagando, mas acho que agora a gente tem que concentrar. Acabou, são dois jogos. A gente tem que ir assistir em casa agora, fazer valer o que. A gente tem um jogo seguro, aproveitando as situações que tiveram e falando desses gols. Mas, como eu falei agora, a data não tá definida, a gente tem um jogo em casa ainda e vai tentar fazer o que possível pra garantir a dança em casa lá. Valvera, quanto foi importante o segundo gol do Pedrinho pra passar a sua partida? Lógico que o Júnior não é diferença, né? Melhor? 3x2 do que 3x1. Que risco isso. Um gol menos pra poder tentar trabalhar melhor em casa. É muito sério que na nossa arena a gente conhece muito bem o campo, a gente tem mais vantagem nisso aí. Vamos tentar praticar assim pra poder... Oi, Tully. Qual a sua expectativa pra o jogo lá na arena agora de volta? Assim, a gente vai treinar forte assim, antes que o treinador tenha a falar pra gente. Organizar os poucos erros que a gente teve, porque infelizmente tomamos o conto, segundo ali que foi a falta de comprovação. E vamos trabalhar forte e focado no próximo jogo. E hoje, Rita? Dá pra dormir ou não? Ah, vou ficar pensando muito naquele gol, naquele lance, mas graças a Deus Deus abençoa, né? Valeu. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns, Rafa. Parabéns. Parabéns, Rafa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho